Pedem-nos para escrever as equações lineares dadas em equações reduzidas da reta e que as representemos num referencial. Temos o plano de coordenadas aqui. Em jeito de revisão, a equação reduzida da reta é a forma y igual a mx mais b, em que m é o declive e b é ordenada na origem. Só temos de manipular algebricamente estas equações para as colocar nesta forma. Comecemos pela reta A. A reta A está na forma canónica. É 4x mais 2y igual a menos 8. A primeira coisa a fazer é eliminar 4x do lado esquerdo. Para isso, o melhor a fazer é subtrair 4x ambos os lados da equação. Vamos subtrair, então, 4x ambos os lados. No lado esquerdo da equação, estes 4x cancelam-se e ficamos com 2y igual a... e no lado direito temos menos 4x menos 8. Menos 4x menos 8. Ou menos 8 menos 4x. É indiferente. Temos quase a equação reduzida da reta. Agora é só eliminar este 2 e, para isso, o melhor a fazer é dividir ambos os lados da equação por 2. Então, vamos dividir ambos os lados por 2. Dividimos o lado esquerdo por 2 e o lado direito por 2. Temos de dividir todos os termos por 2. E ficamos com y igual a... Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2x. E menos 8 dividido por 2 é menos 4. Menos 2x menos 4. Esta é a reta A. Vou representá-la num gráfico. A ordenada na origem da reta é menos 4. Portanto, o ponto 0 menos 4 está na reta. Se x é igual a 0, y é igual a menos 4, podemos marcar este ponto no gráfico. 0, 1, 2, 3, 4. Este é o ponto 0 menos 4. É essa a ordenada na origem da reta A. O declive é menos 2. Isso significa que, se a variação em x for mais 1, a variação em y será menos 2. Vamos representar isso. Se avançarmos uma unidade no sentido positivo, teremos de descer 2 unidades. É isso que faz o declive negativo. O declive aqui é menos 2. Se avançarmos 2, temos de ser 4. Se recuarmos menos 1, se houver um deslocamento de menos 1 unidade no eixo dos x, no sentido y haverá um deslocamento de 2 unidades, porque 2 a dividir por menos 1 continua a ser menos 2. Se recuarmos 2, teremos de subir 4. Vou fazer isso. 2 para trás e 4 para cima. Então, esta reta ficará assim. Esta reta ficará assim. Vou traçá-la o melhor que sei. Não está nada mal. Esta é a reta A. Passemos à reta B. Reta B. Relativamente à reta B, temos 4x igual a menos 8. Devem estar a perguntar-se, como escreve isto na forma de equação reduzida da reta? Não vejo o y. E a resposta é, não escrevem. Isto não pode ser representado como equação reduzida da reta. Mas podemos simplificar. Vamos dividir ambos os lados desta equação por 4. Se dividirmos ambos os lados da equação por 4, obtemos x igual a menos 2. Isto significa que, independentemente do valor de y, x será sempre menos 2. x igual a menos 2. É aqui. Menos 1, menos 2. E x será sempre igual a menos 2. x será sempre igual a menos 2. Em ambos os sentidos. E em jeito de revisão, este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Vamos resolver o último exercício. 2y é igual a menos 8. Reta C. 2y é igual a menos 8. Podemos dividir ambos os lados da equação por 2. Dividimos ambos os lados da equação por 2 e dá y igual a menos 4. Isto pode não vos parecer a equação reduzida da reta, mas é. A questão é que o declive é 0. Podemos reescrever isto como y igual a 0x menos 4, em que a ordenada na origem é menos 4 e o declive é 0. A ordenada na origem é menos 4 e o declive é 0. Independentemente das modificações que façamos em x, o y não se alterará. Ficará em menos 4. Y manter-se a em menos 4. Ou podemos simplesmente dizer que y é igual a menos 4, independentemente do valor de x. E já está.